Pessoal, a ADA acabou confirmando aquela armadilha de ursos, ou seja, aquele falso rompimento descendente, colocando um corpo real aqui para dentro da nossa cunha. Está travadinho no patamar da mediana do canal de Keltner, mas a próxima parada seria a nuvem, em 0,36 e 0,37. Para avançar para a aresta superior dessa cunha na projeção, que está confluindo aqui com a MM200, lá em 0,39 e 0,40, é preciso que a própria BTC avance em direção a 7,3777, já que agora o mercado ficou muito volátil e tudo vai depender da manutenção da BTC dentro daquele suporte entre 70 e 7,3777. Se a BTC permanecer ali, aí é bem provável que a gente permaneça dentro do bico dessa figura triangularizada. Para isso aqui explodir em direção ao antigo suporte, que era essa LTA alincando fundos ascendentes, que agora vai se comportar como resistência, lá na projeção em 0,57 e 0,58, seria preciso que a BTC explodisse para 7,3777, talvez até rompesse aí facilmente a Cardano buscaria esse patamar entre 0,56 e 0,59. Na projeção, a nebulosidade ficou flat, o que indica que há neste momento um impasse entre as forças compradoras e as forças vendedoras. Daqui a pouco eu volto com Total 2, Avax, Atom, Solana e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.